Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como criar um canal de curiosidade, certo? Eu vou ensinar aqui para vocês um passo a passo. É um canal bastante diferente. Eu não vi ninguém até agora no YouTube ensinando como fazer esse tipo de canal. Eu sempre estou trazendo para vocês aqui novidades, formas de criar canais diferentes onde você pode monetizar e ganhar dinheiro no YouTube, certo? Então fica até o final do vídeo que você vai descobrir como criar esse tipo de canal. É bem interessante, ok? Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Bem, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por o que é o que é. É esse tipo de canal que eu vou ensinar para vocês aqui. É um canal de curiosidade, certo? No qual as pessoas vão assistir esse vídeo e vão tentar descobrir o que é, certo? O que é o que é. Então, eu pesquisei aqui no YouTube e encontrei vários vídeos, certo? Interessantes que abordam o mesmo tema. Eu encontrei esse canal aqui, Árvore do Saber. Esse canal aqui se chama Árvore do Saber. Ele tem vídeos que falam assim, o que é o que é, mas também tem outros vídeos que é do alfabeto. Porque esse canal aqui se trata de um canal educativo, mas ele tem bastante vídeos de curiosidade, só que direcionado para a questão educativa, certo? Mas você pode criar um canal que faça essa pergunta, o que é o que é, certo? Um canal de curiosidade de qualquer assunto. Não necessariamente você precisa criar um canal educativo, entendeu? Eu encontrei esse canal aqui, só para você ter uma base aqui, certo? Eu entrei no canal aqui e se a gente vir aqui, olha, em vídeos, e eu vou ordenar os vídeos aqui por mais populares. Esse vídeo aqui, olha, esse vídeo aqui, o que é o que é, o que é, o que é, Árvore do Saber, que é o nome do canal. Esse vídeo aqui, pessoal, ele teve mais de 3 milhões de visualizações. Vou abrir esse vídeo aqui para você, só para você ter uma ideia de como é feito aqui, olha. Já tem um anúncio aqui de cara, que já mostra que o canal é monetizado, certo? Vou aqui o anúncio. Esse é o canal Árvore do Saber. Hoje é dia de brincadeira e diversão. Vamos brincar de o que é, o que é. A brincadeira é fácil, tenho certeza que já conhecem. Eu dou algumas dicas e vocês tentam descobrir o que é, o que é. Preparados? O que é, o que é? Pronto, é assim que funciona. Você viu um pouquinho do vídeo aí, eu mostrei para você, para mostrar como é que funciona. Ela vai fazer uma pergunta aqui, a dona desse canal, é uma voz feminina aqui, eu acho que é uma, com certeza uma mulher. E ela vai fazer uma pergunta, o que é, o que é? Aí você vai tentar descobrir, certo? Tem até esse vídeo aqui, olha, que é um vídeo que está, eu acho que esse vídeo está em destaque aqui. Pronto. Deixa eu colocar. Se você curar, prender. Olha, o que é, o que é? Aí coloca aqui, ferramenta usada para segurar, prender e cortar objetos. Com vários tipos e tamanhos, serve para muitos projetos. Bem, ela faz essa pergunta aqui e lá na frente ela responde. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar como você criar esse tipo de vídeo aqui na prática, certo? Na prática, como fazer esse tipo de vídeo. Eu não vou só dar a dica para você, não. Eu vou mostrar como se faz, entendeu? Então é importante que fique até o final do vídeo, ok? É assim, olha, bem simples. Eu vou ensinar como fazer um vídeo bem parecido com esse aqui, certo? Lá no final do vídeo eu vou mostrar isso. Aqui você viu que é um vídeo que tem bastante visualizações. Um vídeo com mais de 3 milhões de visualizações, certo? Um vídeo simples. E o canal aqui já tem 278 mil inscritos. Então é um canal que dá certo. Se você criar um canal apenas disso, certo? De perguntas, o que é, o que é? Com certeza vai dar muito certo para você. Eu vou ensinar como criar esse tipo de canal. Então você já viu que é um tipo de canal que dá certo. É um tipo de vídeo que dá certo. E tem muitas visualizações, certo? E como é que você faz esse tipo de vídeo? A primeira coisa, você vai vir no Google e pesquisar o que é o que é. Tem vários sites aqui, olha, que você pode pegar esse tipo de texto aqui para você colocar no seu vídeo. Esse site aqui, olha, é bem interessante aqui, olha, tem 153 adivinhas, adivinha o que é o que é. Então aqui, olha, o que é o que é feito para andar e não anda. Aí você vem aqui em resposta, resposta, a rua, certo? É bem legal isso aqui. Isso aqui gera curiosidade, pessoal. Isso aqui gera curiosidade e as pessoas gostam de assistir esse tipo de vídeo, certo? Todo tipo de canal que gera curiosidade, ele faz muito sucesso e esses vídeos viralizam muito rápido, certo? Então a gente vai pegar esse exemplo aqui para ensinar para vocês como é que se faz esse tipo de vídeo. Você não vai pegar apenas um exemplo, não. Você vai pegar esse aqui. Você pode usar cinco ou seis perguntinhas dessas aqui, o que é o que é, certo? E para você criar um vídeo. Depois você pega mais cinco, mais seis, vai criando outro vídeo e é assim que funciona, certo? É assim que vai funcionar. Primeiro você vai fazer isso, pesquisar no Google, pelo termo que é o que é, e você vai pegar essas perguntas e respostas aqui para criar seu vídeo. Outra coisa que você vai precisar aqui é de um fundo, um fundo para você colocar, um fundo para vídeo, para você colocar no seu vídeo. Se for uma coisa um pouco infantil, você pode colocar esse fundozinho aqui, olha, que é um fundozinho mais infantil, certo? Se não for, você pode pegar uma coisa mais adulta, tipo isso aqui, olha, entendeu? E você vai colocar no seu vídeo. Para não ficar uma coisa escura, muito branca, você pega um fundo desse aqui, que vai ficar legal. Você pode usar até esse aqui, olha, certo? Depois você vem, baixa esse fundo aqui. Outra coisa que você vai precisar, para seu vídeo ficar mais interativo, você vem no Google aqui, Google Imagens, e você vai pesquisar por contagem regressiva. Eu coloquei GIF. Aí tem esse aqui, olha, que eu encontrei, que é o que eu vou usar como exemplo, é de cinco segundos, olha. Está vendo? Cinco segundos. Aí você vai colocar esses cinco segundos aqui no seu vídeo, para a pessoa tentar adivinhar. Aí depois você dá a resposta. Entendeu? Você pode pegar de dez segundos. Eu acho que dez segundos é muito tempo. Eu acho que o ideal é de cinco segundos, até sete segundos está bom. Entendeu? Aqui esse é de cinco. Esse aqui é de três segundos, olha, se você quiser colocar esse de três segundos, olha, o vídeo fica muito mais interativo. Entendeu? É só pesquisar aí, você vai encontrar vários modelos aqui, olha. Vários e vários modelos. Você pode baixar aí o que você quiser para colocar no seu vídeo. Depois disso, depois de você encontrar o site, que você vai pegar as perguntas e respostas aqui, depois de você baixar o fundo, o fundo do vídeo, depois de você pegar o videozinho aqui, uma GIFzinha, com a contagem regressiva, aí você vai vir aqui no Camtasia, que é o editor de vídeo que eu utilizo, que é o conceito que você utilize também, certo? Você vai vir aqui no Camtasia. Aí você baixou aqui, olha, eu já baixei o fundo aqui, o fundo do vídeo, certo? Eu vou pegar aqui, clico e puxo aqui, para essa parte aqui, que é a timeline do editor, certo? Você pode deixar aqui o tempo que você quiser, pode deixar 10 segundos, 14 segundos. Quanto mais você puxar aqui, mais tempo vai levar, mas com mais tempo vai ficar, certo? Então, você pega aí, coloca no tempo que você achar melhor, certo? Isso aqui, quem vai escolher aqui essa questão do tempo é você, entendeu? É você que vai escolher isso aqui. Aí depois que você colocou aqui, olha, puxou aqui, aí você agora vai colocar o texto. Para colocar o texto aqui no Camtasia, você vem aqui, olha, anotações, certo? Eu gosto desses exemplos aqui de texto, porque fica mais legal, fica mais interativo. Eu vou pegar aqui, clicar e arrastar e colocar aqui dentro. Depois que eu fiz isso, aí eu vou igualar aqui, olha, com o tamanho do plano de fundo aqui do vídeo, certo? Puxo aqui e igualo, está vendo que ficou o mesmo tamanho, vai ficar o mesmo tempo também. Aí eu vou vir no site, né, que a gente pesquisou, e vou pegar aqui a pergunta, essa pergunta aqui. O que é o que é? É feito para andar e não anda. Copio aqui, volto no editor, venho aqui nesse espaço, dou dois cliques aqui para selecionar, dou um CTRL V aqui para colocar o texto. Pronto. Dou CTRL V e coloco o texto aqui. Aqui você pode aumentar, certo? Porque ficou muito pequeno aqui, você pode aumentar, olha, puxar aqui dos lados e você deixar esse texto um pouco maior, está vendo? Deixa aqui, centraliza para ficar bem legal. Pronto, você pode colocar aqui nesse espaço, olha. Aqui está a pergunta, né? O que é o que é? E você vai narrar isso tudo aqui, eu vou mostrar como é que você faz aqui dentro do Cantazio. Apenas com o Cantazio, você vai também narrar, você vai colocar sua voz. Colocando sua voz, seu canal vai ser monetizado, entendeu? Se você não colocar, dificilmente vai ser monetizado. Então, eu consigo que você coloque a sua voz. Agora, a gente volta aqui, novamente, olha, em mídia. A contagem regressiva, a gente vai colocar aqui, olha, de 5 segundos. Só que aqui não encaixou aqui com o tamanho, né? O tamanho do vídeo. Você puxa aqui dos lados, até encaixar direitinho, olha. Vai puxando, até ficar encaixado aqui, bem legal, olha. Pronto, encaixou aqui, ficou bacana. Vou deixar rodar aqui um pouquinho, só para você ver. Dá um play aqui, olha. Aí fica os 5 segundos. Esse é o tempo que a pessoa vai levar para adivinhar, certo? Esse é o tempo que a pessoa vai levar para adivinhar. Aí depois, para dar a resposta, você puxa o mesmo plano de fundo aqui. Vem para aqui, olha, deixa do tamanho 5 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Vai depender de você, deixa desse tamanho aqui. Aí você vem aqui de novo, novamente, aqui você vem em anotações. Aí você coloca aqui, pode ser um desse aqui, olha. Um exemplo desse aqui. Aí você vai colocar a resposta, que a resposta aqui é a rua. Entendeu? Aí você volta, coloca aqui, dá dois cliques, Ctrl V, pronto. A rua. Essa é a resposta. Olha que legal. Entendeu? Aqui os 5 segundos, olha. Deixa eu rolar aqui um pouquinho para você ver. Certo? Olha que legal. Aí você coloca a sua voz. Para colocar uma musicazinha aqui tocando, você vem na biblioteca do YouTube. Que é muito fácil, é só pesquisar no Google aqui. Só vir no Google e pesquisar por biblioteca de áudio do YouTube. Você precisa estar logado. Nos meus vídeos sempre mostro isso aqui a vocês. Precisa estar logado no YouTube para você baixar as músicas que tem no YouTube sem direitos autorais. É só pesquisar aqui que você encontra muito fácil. É só pesquisar por biblioteca de música do YouTube, ou músicas do YouTube. Alguma coisa assim que você vai encontrar muito fácil. Só vir no Google aqui e digitar, certo? Muito simples de você encontrar. Aí você baixa e você coloca aqui, certo? Você coloca aqui, olha. Junto com o seu editor, a musicazinha aqui. Ok? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você grava o seu áudio. Você vem aqui nessa opção, ó. Voice e narração. Aqui, está vendo? Quando eu estou falando aqui, já fica se mexendo aqui, olha. Já fica mexendo aqui esse gráficozinho aqui amarelinho. Isso é a minha voz que está sendo captada aqui pelo editor. Para você gravar a sua voz, é só vir aqui em Start Voice Record. Aí vai gravar a sua voz. Aí você vai deixar o vídeo rolando e você vai ficar gravando a sua voz. Entendeu? É assim que você vai fazer. Eu não vou gravar aqui agora porque eu já estou gravando aqui com outro programa. Aí vai dar problema, não vai ficar legal. Aí você vai gravando a sua voz. Certo? Os segundos daqui vai passando. Você coloca a musicazinha aqui. Baixa o lado da biblioteca do YouTube. E aqui você dá a resposta. É um vídeo simples de fazer. Muito fácil de fazer. Certo? É muito simples, muito simples mesmo de você fazer esse tipo de vídeo. E com certeza, esse vídeo aqui vai trazer resultado para você com toda certeza absoluta. Se você criar um canal focado nisso, nesse site aqui tem muitos, muitos... O que é o que é aqui? Muitas perguntas e respostas para você colocar. Se você vir no YouTube e procurar por outros sites, você vai encontrar também. Ok? Você não vai ter problema com direitos autorais porque isso aqui é um texto muito pequeno. Certo? Então, isso aqui não vai ter problema. E quando você colocar a sua voz, aí pronto. Vai ser um vídeo único. Ok? Vai ser um vídeo único aqui que você vai criar. E com certeza, seu vídeo vai ser monetizado junto com o seu canal. Você vai ganhar através do AdSense. Certo? Essa opção aqui para você ganhar através do AdSense. Então, pessoal. O vídeo é esse. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Certo? Que eu possa ter ajudado a você para que você possa criar seu canal. Para que você possa ter ideias. porque a finalidade do nosso vídeo, o meu vídeo aqui, é que você possa ter ideias para criar o seu próprio canal. Entendeu? E focar naquele objetivo, naquele tipo de canal, naquele tipo de nicho. Focar e criar vários vídeos, vários vídeos para que seu canal tenha sucesso e você possa monetizar e você ter uma renda aí através do YouTube. A nossa intenção é essa. Eu deixo aqui sempre na descrição dos meus vídeos, a minha indicação para que você possa se profissionalizar através do YouTube, para que você possa ganhar dinheiro através da internet, para que você possa largar o seu emprego convencional e viver apenas com os ganhos através da internet. Certo? Está na descrição, na descrição desse vídeo. E eu deixo também um curso gratuito para você que ainda não sabe muito sobre criar canais do YouTube, como ganhar dinheiro através da internet. Esse curso vai te ajudar muito. Está na descrição do vídeo também. Já quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu, até o próximo vídeo.